Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda esse sistema de cultivo de plantas em vaso e também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lá, Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vídeo. E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro. O próximo livro agora vai ser esse cultivo técnico de plantas suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo e o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio, tá certo? Hoje iremos responder as cinco perguntas da semana. Perguntas bem interessantes, tá certo? Eu vou responder aqui nesse vídeo, tá certo? E inclusive passar algumas recomendações, tá certo? Fique até o final do vídeo que tem muitas perguntas bem interessantes. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. A primeira pergunta bem interessante enviado pelo Ponsuni, né? Ele pergunta se no processo da carbonização da casca de arroz, os produtos químicos, né? Ele coloca aqui como agrotóxicos, se elas são também eliminados. Pergunta muito interessante, né? Eu creio que sim, porque esses produtos, né? Qualquer tipo de, eu costumo dizer como defensivo agrícola, né? Elas são moléculas, tá certo? E que normalmente, tá, por exemplo, é uma alteração, por exemplo, do pH na cauda. Ela já, esses elementos já são praticamente destruídos, tá certo? Então, com a elevação da temperatura, que no caso da carbonização chega a mais de 100 graus Celsius, é possivelmente esses elementos devem ser, sim, destruídos, tá certo? Você pode ficar tranquilo com relação a isso, tá certo? Mas, aqui eu deixo uma explicação para você. A agricultura moderna utiliza, digamos assim, esses elementos, né? Esses produtos químicos, que na verdade, tem, né? Normalmente, tá, um período curto de ação, tá certo? Então, a grande maioria, tá, dos inseticidas, fungicidas, né? Utilizados, tá, principalmente para culturas, né? Que vão produzir alimentos, né? Esses elementos, né? Essas substâncias químicas, a grande maioria, tá certo? Elas têm um período de carência, que a gente denomina, muito pequena. Muitas coisas que são ditas, tá, principalmente com relação a produtos, não são verdadeiras, tá certo? Então, vale aqui essa dica, tá certo? A segunda pergunta é enviado pelo Jorge Itadeu. Achei bem interessante também. Olha, sinceramente, eu não sei, tá certo? Porque a dureza da casca de arroz é totalmente diferente, tá, da casca de pinos, ok? Eu nunca, eu nunca carbonizei a casca de pinos, tá certo? Mas eu acredito que a casca de arroz, como ela tem uma dureza muito grande, tá certo? Você acabe transformando a casca de pinos em cinzas, não sei, eu sinceramente, eu vou ficar devendo essa, mas não há necessidade de você carbonizar a casca de pinos, não, tá certo? Eu trabalhei há muito tempo, tá certo? Eu trabalhei mais de 25 anos com a casca de pinos, tá certo? E nunca tive problema, como muita gente tem comentado aí, tá certo? Você realmente precisa, né, fazer um pré-tratamento da casca de pinos, tá certo? Principalmente por causa da resina e uma quantidade muito grande de tanino presente na casca de pinos, tá certo? Mas não a carbonização. Eu acredito que não haja necessidade de carbonizar a casca de pinos. Eu vou ficar devendo essa informação porque eu nunca realizei esse processo, tá certo? Quando eu tiver esses materiais, talvez a gente faça esses experimentos e poste aqui no YouTube pra vocês, tá certo? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Falenopsis e Seus Híbridos, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos. A terceira pergunta enviada pela Sueli, ela pergunta se é comum o aparecimento de ácaros, né, no apartamento no 15º andar, tá? Porque o ácaro, você vai ter o ácaro, por exemplo, não daquelas que causam problemas nas plantas, mas na sua cama, tá certo? No seu travesseiro, muito possivelmente, deva existir aí centenas de ácaros. Esse ser vivo, né, ela vai ser encontrado onde tiver as plantas, tá certo? Então, você pode ter problemas, tá? Com ácaros, principalmente aí você me citou rosa do deserto, né, e orquídeas com ácaros, tá certo? Você precisa assistir o vídeo que eu já postei aqui sobre ácaros em rosa do deserto, ácaros em si, tá certo? Assista o meu playlist de pragas, doenças, tá certo? Que vai te ajudar bastante com relação a controle alternativo, tá certo? Eu não falo em acaricidas, eu não falo, digamos assim, em produtos químicos, tá certo? Porque você consegue, sim, eliminar ou pelo menos controlar os ácaros. Na verdade, a gente tem que saber conviver com esses ácaros, tá certo? Elas são, sim, prejudiciais às plantas, tá certo? Mas você, por exemplo, pode fazer uma lavagem do ácaros com a água, tá certo? Eu tenho feito isso constantemente nas nossas plantas, né, dos nossos experimentos com muito sucesso. Você também pode conseguir, tá certo? Quarta pergunta. A Débora, ela pediu pra confrontar, né, o TNT com os telados, né, os telados pretos para o cultivo, para uso no cultivo das plantas em vaso, tá certo? No caso do TNT, esse material, ela não tem muita resistência, tá certo? Então, você mesmo pode rasgar na mão, né, o TNT, tá certo? Então, com o tempo, né, com o uso da rega, essas coisas, o TNT, ela vai ficando pouco resistente, tá certo? Então, elas acabam se perdendo. O que é diferente para os telados, né? Os telados, normalmente, que a gente tem comentado aqui, os de nylon, tá? Ela praticamente é eterna, tá certo? Então, essa seria a grande diferença, apesar do TNT ser bem mais barato que o telado preto, tá certo? No caso do TNT, ela não tem, basicamente, a função, né, de sombreamento, o que tem, por exemplo, já os telados. Eu aproveito aqui para você assistir os outros vídeos que eu tenho sobre telados, né, que eu comento já de telados de alumínio, telado de coloração vermelha, As porcentagens, né, de telado, o que é 30%, 40%, 50% dos telados. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, né, seria bem interessante você conhecer, por exemplo, as opções dos telados. Mas o TNT está aí para você também utilizar, principalmente, né, para o bloqueio, né, de pragas, por exemplo, e ventos, tá certo? Seria... é um material interessante, tanto que muitos produtores aí utilizam o TNT, principalmente, por exemplo, na cultura do melão, tá certo? A quinta pergunta, muito interessante também, caminhada pela Fábia, né, ela pergunta se a maior incidência de luz, né, maior iluminação, tá, estimula as plantas a florescer, né? Isso ocorre sim, tá certo? Eu já comentei em alguns vídeos aqui sobre esse fator, ok? Normalmente, né, quando você, quando as plantas têm uma quantidade menor que o necessário, as plantas não emitem as suas florações, tá certo? Então, esse é um item que eu vou explorar num futuro vídeo, né, num vídeo que a gente vai ainda gravar, tá certo? A importância da iluminação, tá certo? Para que haja uma fotossíntese adequada para indução da floração e, se for o caso, frutificação, tá certo? Então, a gente... eu vou ficar devendo esse vídeo, tá certo? Acompanha a gente aqui, que a gente está passando em pedaços, porque é muita informação, tá certo? Eu vou, inclusive, comentar, né, dos sistemas de aproveitamento da planta, tá, dessa iluminação e como é que ela faz isso, tá certo? Então, vou ficar devendo esse vídeo para você, mas em breve a gente vai postar aqui, tá certo? Vocês viram que essas perguntas, como muitos outros já enviados por vocês, ajudam a gente a confeccionar um vídeo por completo a partir das perguntas, tá certo? E é importante para todo mundo aqui, então vocês podem caminhar as suas perguntas e as suas sugestões, isso ajuda muita gente, tá, aqui e aí também, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou, eu vou estar sorteando, então, esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Mas, acredito que seja ainda o único, né, o livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui, respondido no canal, se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui, já praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho, você pode se inscrever e depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia, dia 1º de junho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez, nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade, ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né, que são, na verdade, informações importantes, interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado. Te aguardo no próximo vídeo.